Então bora lá, a gente vai banir quem? Tanatos, né? Cara, quem que você baniu, cara? Quem que você baniu, cara? Você banimeu chum, velho? Cara, você é muito roubado. Como o cara banimeu o curandeiro? Deixa eu ver aqui. Dois de energia. Então a gente vai botar um Hypnos e vamos colocar esse poder. E a gente vai ver o que vai dar. Cara, esse time tá super estranho, mas vocês vão ver que eu vou militar. Você tem que tirar do automático primeiro, né? Ah, mano, tem quem que você colocou? Não, colocou no Ayolos, velho. Nada a ver colocar no Ayolos. O cara tá usando uma fênis lenta, velho. Como assim uma fênis lenta? Opa, tem a gente tá mais sustentação pra mim, tá lenta, hein? Beleza, é bom que ele purifica aí, ó. O meu Ara Shiki. Vamos curar tudo de novo, ó. Ó, 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 ó. Ó como a gente já tá brilhando. Vomitar, ô Tiozão. Você vai vomitar. Nossa, Xixi, isso é muito ruim. Vem aqui, mas você vai ser mais rápido, meu Kiki. Detalhe, meu Kiki também tá silenciado, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o Kano aparecer, né? Você sabe dessa técnica secreta do Kano aparecendo aí, ó. Quer dizer, às vezes ele não aparece, hein? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai financiar o Kanozinho. Vai proteger ninguém, o Shun. Isso, vai pra dentro da parada. Aí eu nem vou ter energia pro Ayolos. Ah, vai ter sim, né, velho? Que ele viu pra Temis. Caramba, hein? Pô, esse cara foi bom, hein? Pô, esse cara foi bom. Vou até esconder aqui o meu Hypness. Eu nunca tinha pensado nisso, hein, cara? Ó, vou dar ataque básico com o Ara Shiki pra aparecer, né? Mas nós temos ainda o Afrodite aqui, né, velho? Será que ele vai tentar militar no Afrodite ou no Ara Shiki? Ah, virou lenda. Ainda bem que não tem mais 2 de energia sobrando, né? Não é 3x6. Ó, vamos lá, vamos tentar eliminar esse cara aqui, velho. Acho que ele vai ser eliminado ali, hein? Ó, confia, gente, confia. Ó, vamos colocar o Nartemis aqui, ó. Ó, virou lenda, viu? Virou lenda. O Kano do cara já vai eliminar alguém. Isso é um perigo. Isso aí, ó. Nossa, Artemis. Denimina ele não, Artemis. Denimina ele não. Cadê o Dente do Dragão nessas horas? Vamos aí, ó. Como eu vou vencer aqui? Eu ainda não sei, mas... Será que ele vai conseguir gerar... Não, vamos colocar ele caladinho aqui, ó. Cara, essa luta aqui já falhou, né? Só tô rendendo... Luta aqui. Ah, eu quero ver de Ayolos pra mim. Tem que comprar um Ayolos também. Vamos ver se o Shijima vai imitar ou não, né? Vamos ver se ele será capaz. Toma um beijinho aí, ó. Toma um beijinho. Ó, tô vendo que já tem um Kano ali também, né, velho? O Kano, uma vez por rodada, vai dar uma kill já, né? Pensa pra caramba. É, a estreia não foi muito boa desse time, mas vamos ter uma revanche. Vamos ter uma revanche porque... O cara me pegou desprevenido. Porque ele baniu meu Shun M.M. Não é por ter banido meu Shun M.M. É culpa do Shun, agora é o contador. Não, na outra, agora é culpa do Shun do inimigo. E se eu tivesse um contador, iria limpar, entendeu? Agora com dois ataques ali do Aphrodite, eu não sei não. Ó, o cara já mandou GG ali, hein. O cara já mandou GG. Vamos esconder o Arashi e o Titi. Pra quê? Pra aumentar a defesa dele. É isso que nós tivemos com esse time do Banner. É um time muito difícil de utilizar, né, gente? Mas vida segue. Ó, cara, banhe meu gerador aqui, Nish. Ah, mas dá pra gente usar Tanato, né, Nish? E ó, você não crita, eu infeliz. Então, não vai jogar também. Cadê o Shun M.M. aqui, ó? Agora a gente vai mitar. Cadê a criança? Agora a gente vai mitar, porque a gente tem um Tanato na comp, né? E as coisas mudam quando nós temos Tanato. O cara tem uma comandante. Ó, o cara não tem uma comandante. Ó, tem um contador. Ah, o cara tem uma Ioros de novo! Nossa Senhora! O que que tá acontecendo, galera? O cara tem uma Ioros e um Shun ainda, né? Da nossa alegria. Que ele vai errar o crítico, ele vai errar. Vocês confiam, gente? Aí, ó. Tá com medo de quem? Tá com medo do Shijima, gente. Eu falo bem mal do Shijima, mas... De quem que ele tá com medo? E a gente tem a Júnia aqui, ó. Isso, obrigado pela cura. Gostaria de jogar também, né? Mas tá difícil jogar. Você é uma mulher vagabunda? Não resistiu? Ah, deixa eu pensar. Vamos no cano, então. Aqui nós vamos... Pô! Quebrou... Sperm. Todo mundo já jogou, vai estourar pra na rodada 3. Que ridículo. Eu não sei se ele aplicou veneno ali em mim, ou eu tô vendo ele baixo do veneno aqui. Vou focar aqui em você. Beleza, tô invisível, provavelmente, pra viver, né? Que é o Sefe? Que é o Sefe? A gente vai dar ataque base aqui, ó. A gente vai usar a estratégia de ataque base. Já deu um, né? Aí, ó. Olha só. Olha o nível. Olha o nível do meu carinho. Aqui, ó. Vamos bater nele aqui, ó. Aqui, ó. Toma aí, vocês roubados. Tudo roubados. Quero ver se eu usar aquele ataque roubado no mundo de novo. Ah, velho. Pode dar ataque em ar em mim, velho. Vou te dar um ataque em ar agora, gente. Isso aí, ó. Olha a limpeza. Toma aí, ó. Agora, gente, ó. É agora. Olha a limpeza. Ah, um já foi. Aí, ó. Já foi, ó. Já foi, ó. Já foi também. Já foi também. Ó, de novo, ó. Tô te falando. Tô te falando. Que é isso, filho. A gente imita aqui também com o Xime este ano. Tô te falando. Tô te falando.